Leal, 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 eu quero ser leal, enquanto o nosso lance for real, só pra você, leal, 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 le Contra toda caretice de mãos dadas Belkin Latifo, o trono é seu, se lembre Tá na pele que Katy Perry não se compara Fato que a vida que eu levo me consome E é claro que eu sinto saudades Meu, sou mole a elas, procura é alta Eu me envolvo pouco e você disse que não vê maldade Ela me diz que faz cinema Minha vida é um filme, nós dois é Combinação que vale Oscar Oscar Niemeyer desenhou suas curvas Parece que eu mandei fazer, juro que tá do jeito que o pai gosta Fala em juras, não te prometo nada Só que sempre que eu for eu volto Às vezes a paixão sufoca Fala em juras, não te eu prometo nada Só que eu te amo e fé, fé, do resto é fofoca Leal, leal, eu quero ser leal Enquanto o nosso lance for real Ela deitada é a criação do mundo no sétimo dia Deus descansando, ela de pé está toda liberdade Me faz crer que eu posso tudo Deus me testando Eu creio que eu posso voar no ar Te quero no ar, no meu lar Sem medir, sou toda sua Zoar na cama, zoar, transar na rua Fazendo o sol à noite da luz o dia Me chamou de cabeça dura e é fato, sem maldade Eu sei que eu sou em todos os sentidos A gente brinca só pra se acertar de novo Fica mais quente, né? Nós dois sentimos, companheiros, não é discordar E pro corre junto É viajar horas de estrada sem perder o assunto Tipo que eu nem sei se ela vem, mas vou guardar o acento Coisas da vida Se for sua ex, ela vira sua amiga Ouvindo o Felipe Rett com o sol no talo Gritaram que o mundo é nosso Ouvindo o Don Mary com ela no colo Pensaram que se for do mundo Nós construímos pontes indestrutíveis Creio que ao seu lado tudo posso Com você sinto coisas indescritíveis Fica comigo Leal, leal Eu quero ser leal Enquanto o nosso lance for real Só pra você Leal, leal Eu quero ser leal Enquanto o nosso lance for real Só pra você Eu quero ser leal Eu quero ser leal Obrigado.